Fala, fiotes! É isso mesmo, cara! Ontem a gente ficou louco porque sim, anunciaram a DLC de God of War Ragnarok, cara. Eu, inicialmente, fiquei espantado porque eu achei que eles iam fazer um spin-off mesmo, ou uma DLC de história, mas... Bom, não que isso aqui não tenha, a gente ainda não sabe, mas o formato é diferente do que eu pensava. God of War Ragnarok Valhalla é uma DLC no estilo roguelike, tá ligado? Morre e volta, morre e volta, tipo um reis da vida, saca? E que a gente vai entender um pouquinho mais, lendo junto sobre o game, sobre a proposta, no blog da Playstation. Eu não vou mentir pra vocês não, eu fiquei muito feliz por ter um conteúdo novo de God of War Ragnarok, Mas feliz ainda por esse ser um conteúdo gratuito pra todos os jogadores que possuem o game. É, mas esse negócio aí de roguelike eu ainda não entendi muito bem e a gente vai descobrir isso junto, ó. Chega na próxima semana, dia 12 de dezembro, então já instala de novo, hein, o seu God of War Ragnarok, tá? Pra poder jogar essa DLC. É óbvio que a gente vai jogar aqui no canal, a gente vai trazer conteúdo, a gente vai fazer um monte de coisa. Tudo que tiver disponível nesse conteúdo pra gente poder fazer, é claro que a gente vai fazer. Então já deixa marcado aí, claro que você deve jogar, mas independente disso, já fica o convite pra você vir aqui e também assistir e participar da nossa live e do nosso gameplay, beleza? Então vamos dar uma olhada aqui no blog da Playstation, cara, olha aí. Aqui eles trazem novas informações e a gente vai estar vendo isso juntos, tá? Uma coisa também que me chamou muito a atenção foi que tava até junto com o Caio do Meia Lua, nós falamos, caramba, cara, como que pode? Pois é, tocou a música dos God of Wars, né, mais antigos e tal, originais. Isso já foi um ban e depois me apareceu ali um Ciclope também no trailer. Será que a gente vai voltar pra Grécia de alguma forma? Só nesse modo e tal? Pô, seria legal. Vamos dar uma olhada aqui, ó. God of War Ragnarok Valhalla Revelado, disponível dia 12 de dezembro. Uma DLC gratuito para os jogadores de God of War Ragnarok com uma aventura revelada, rejogável, cheia de... Ó, se tá falando cheia de reviravoltas, talvez, talvez tenha sim uma história bacana no meio aí, tá? E inspirada no gênero roguelite. Bom, desde 19 de novembro, God of War Ragnarok já vendeu mais de 15 milhões de cópias pra Playstation 4 e 5 em todo o mundo. Pra mostrar o quanto nós apreciamos o apoio, o amor e o amor incrível que vocês deram ao jogo desde o lançamento no ano passado, nossa equipe tem trabalhado em uma surpresa pra comunidade de God of War. Agora, nós somos fãs dos nossos fãs e temos o prazer de anunciar que em 12 de dezembro nós vamos lançar o DLC gratuito como um presente pra todos os jogadores. Cara, isso é animal, né? Bom, vamos entender direito isso aqui, galera. Viagem a Valhalla. God of War Ragnarok Valhalla vai ser um epílogo dos eventos de God of War Ragnarok. Epílogo é lá no final, depois do final do game. Ou seja, se você ainda não terminou o game base, jogue ele primeiro, mesmo que isso aqui esteja disponível em um menuzinho ou outro lá pra você jogar. Porque certamente, ou no mínimo, provavelmente, vai ter spoilers ou alguma citação que se você não terminou o jogo, talvez estrague sua experiência. Então, epílogo é pra jogar depois do final do jogo. Você vai acompanhar Kratos em uma jornada extremamente pessoal e introspectiva. Mano, já era. Isso aqui vai ter história e vai ser da hora. É isso. Após a batalha decisiva contra Odin e a partida de Atreus, Kratos viu um caminho pra si que nunca imaginou ser possível. Levado até a praia misteriosa de Valhalla e acompanhado apenas por Mimir, Kratos entrará nesse lugar desconhecido pra superar as suas próprias provações internas e encarar ecos do passado. Olha aí, mano. Mano, é isso. Caraca, velho. Mano, se eles mostrarem um Kratos... Se a gente jogar com um Kratos jovem... Cavanhaquinho... Ah, mano. Isso vai ser muito louco, cara. Olha essa imagem aqui. Que da hora. Mano... Se isso acontecer, vai ser muito louco. Vai ser um fanservice maravilhoso. Ó, combate reimaginado. Nós aqui da Santa Mônica Studios nos desafiamos a fazer algo completamente diferente do que já fizemos em todo o histórico de God of War. God of War Ragnarok Valhalla celebra o combate que você conhece e adora de God of War Ragnarok e o mescla a elementos inéditos e experimentais inspirados no gênero roguelite. Cada tentativa em Valhalla vai encorajar você a dominar diferentes aspectos do arsenal do Kratos à medida que você enfrentar novas combinações de inimigos e algumas surpresas. Mano do céu. Ó, aqui a gente vê, ó. Olha que louco, cara. Mano, são inimigos novos. Eu não me lembro desses bichos aqui, não, ó. Cara, que animal. Vamos lá. Lute! Aprenda! Desenvolva-se! Em Valhalla... Mano, eu fujo de Valhalla. A Valhalla não foge de mim, né? É insano. Em Valhalla, uma derrota em um combate não é o fim de um guerreiro. Se o Kratos perder, ele volta a acordar do lado de fora do portão, pronto pra próxima tentativa. A cada uma delas, você vai aprender a se adaptar aos desafios que Valhalla tem a oferecer. Quanto mais deles você superar, mais recursos você vai receber e eles poderão ser usados pra obtenção de aprimoramentos permanentes que vão afetar o Kratos e até mesmo Valhalla. Mano, quem conhece, quem já joga jogos no estilo roguelite sabe bem o que é isso, né? Cada vez que você morre, você fica mais forte. A ideia da proposta é isso mesmo. É você morrer, ficar mais forte, receber bônus, melhorar seu personagem a cada run até se superar e chegar ao final. Acumular recompensas e conhecimento durante suas tentativas vão ajudar você a ficar cada vez mais perto de descobrir os mistérios que aguardam Kratos do lado de dentro. Olha aqui, aqui a gente tem uma cena onde aparentemente ele tá pegando um aprimoramento, ó, tem uma mãozinha. Talvez seja dano permanente, né? Isso é legal. Domine Valhalla, domine a si mesmo. A praia de Valhalla deixa mais humilde qualquer um que queira entrar nesse lugar. O Kratos terá que se desfazer da sua armadura e equipamentos e se empenhar pra obter tanto recompensas temporárias quanto permanentes. As temporárias são as que você leva a cada run. Permanentes são as que no momento que você morrer, você volta com elas ainda ativas, tá? Como dano permanente, aumento de vida permanente, poção permanente, esse tipo de coisa, né? O Kratos vai ter acesso o tempo todo a árvores de habilidade totalmente aprimoradas e a todas as armas dele. Mas vai ter que usar um escudo e um determinado tipo de fúria espartana a cada tentativa. Olha aí. Então toda árvore de habilidade ela vai tá lá, todas as armas vão estar lá, todos os trajes provavelmente vão estar lá. Mas a cada run a gente vai ter que se adaptar a um tipo de fúria espartana. Será que... Ah, a um escudo diferente e uma fúria espartana diferente. À medida que superar as provoções de Valhalla e explorar o lugar a fundo, você escolherá entre glifos temporários pra decidir quais atributos serão aprimorados. Quais benefícios serão selecionados? Quais ataques rúnicos serão usados? Mano, isso aqui vai ser legal, velho. Tipo, eu que tô acostumado a jogar com as coisas que eu escolhi pra mim no jogo inteiro e tal, eu vou me desafiar aqui, porque a cada tentativa, né? Como em qualquer roguelike, a gente vai usar coisas diferentes e nem sempre vai ser aquelas que eu estava acostumado no jogo base. Legal. Bom, dependendo das recompensas que você escolher, cada tentativa pode ser diferente. Então tenha a sua estratégia em mente quando estiver fazendo escolhas. Uma preparação inteligente, capacidade de se adaptar ao desafio à sua frente e o domínio das suas habilidades serão as chaves para o sucesso. Mais um... Mano, como é bonito esse jogo, né, cara? Agora fora é bonito demais. Bom, jogue com estilo... Ah, olha aí, ó. Em Valhalla, uma armadura só tem fins estéticos, ou seja, só cosmético, mano. Tá ligado? Aquilo que... Olha aí. Então você pode caprichar no seu estilo. Desbloqueie diferentes visuais e depois mescle os seus favoritos entre as tentativas pra deixar o Kratos perfeito pro modo foto. Então, galera, tudo isso aqui que a gente pegar, né, pelo menos as vestimentas, não vão servir de nada a não ser boniteza, a não ser estilo pra tirar foto, tá? Os atributos que geralmente a gente utiliza no jogo base aqui serão inúteis. Escolha o seu desafio. God of War, Ragnarok e Valhalla tem cinco configurações... Nossa, cara. Cinco configurações de dificuldade que foram criadas e ajustadas pra cada jogador, tal, pá. Cada dificuldade vai aumentar as recompensas que você vai ganhar nas batalhas. E você pode trocar a dificuldade livremente entre as tentativas. Inclusive, se tiver na opção... Ah, olha aí. Se você tiver na opção... Aqui eles colocaram quero maestria, mas... Bom, não sei. Pode ser que esse seja o nome mesmo. Mas digamos que seja o nosso clássico quero God of War, né? Se você tiver... A gente sabe que quando tá jogando o jogo base, colocaram essa dificuldade, você não volta, tal. Mas aqui você pode mudar, mesmo se estiver na pior dificuldade, na mais difícil, você pode voltar normalmente. À medida que as habilidades aumentarem, recomendamos que você experimente algumas das dificuldades maiores pra ganhar mais recompensas e testar o seu domínio do arsenal do Kratos. Serão cinco opções e você pode escolher o nível do desafio que achar mais divertido. Pra ajudar a personalizar ainda mais a sua experiência, a DLC vai manter padrão de configurações de acessibilidade de God of War e Ragnarok. Mano, essas imagens, mano... Tá chegando, galera. Tá chegando, tá chegando. Jogue a qualquer hora. God of War Ragnarok Valhalla é uma experiência independente de God of War Ragnarok. Então não se preocupe se você for jogar sem certos aprimoramentos, equipamentos ou progresso na estopa. Ah, tá. Porque aqui, ó, olha só. Aqui eles comentaram que a pessoa pode jogar a qualquer hora, só que não é bem assim, galera. Olha aqui, ó. Se você é uma pessoa que se preocupa com a narrativa e não quiser tomar spoilers, recomendamos que termine primeiro. É, mano. É isso aí, entendeu? Não é que... O que eles quiseram dizer é que, tipo assim, a função, a feature, né, a DLC, ela vai estar disponível pra jogar a qualquer hora. É isso aí. Só que é interessante jogar no final do game base se você não quer tomar spoiler. Ok, entendi. Um presente para os fãs. Se tiver God of War Ragnarok, você vai poder baixar o Valhalla de graça no dia 12 de dezembro. Em nome de todo, pipipi, aqui os caras agradecem e tal. Mano! Galera! É isso, mano. É isso. Vamos ter mais God of War Ragnarok aqui no canal. Agora o God of War Ragnarok Valhalla, que vai nos trazer novos desafios. E eu já joguei alguns roguelike e eu sei que o negócio é brabo. É brabo. E eu não vou mentir pra vocês, não. Dificilmente eu termino um, né? Mas esse aqui, por ser esse título, por gostar muito de God of War, eu acredito que nós vamos sim fazer conteúdo até o final. Até porque eu quero saber quais são essas surpresas, né? Que o jogo vai revelar. Será que vai ter algum bônus no final? Alguma armadura nova? Alguma coisa nova pro jogo base que a gente ainda não tem, não viu? Esse lance de terem mostrado um ciclope. Eu quero saber o que é isso, cara. Se tá dizendo que nós vamos reviver momentos específicos da vida do Kratos, pra mim... Olha aí, ó. Olha essa cena aí, ó. Mano, pra mim tá na cara que uma das surpresas é jogarmos com o Kratos jovem na Grécia, mano. Se não for jovem, se for com a mesma aparência aqui, mas pelo menos nós vamos na Grécia. Porque aquele momento que aparece o ciclope ali, pra mim, é total grego, cara. E eu tô muito animado. Se você também, comenta aí. Semana que vem é nóis, pessoal. Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu. Tchau.